As plantas lenhosas, como as árvores, as palmeiras e os cipós, são os principais elementos que definem a estrutura da floresta. Essas plantas formam a estrutura que abriga outras plantas e animais. E, portanto, mudanças nessa estrutura afetam outros elementos da biodiversidade. Além disso, as plantas lenhosas representam a principal parte da biomassa florestal e a distribuição e dinâmica dos estoques de carbono são a grande preocupação dos cientistas e governantes atualmente. A maneira como você vai medir a estrutura da floresta depende do objetivo do seu estudo. As medidas de estrutura da vegetação podem ser usadas para diversas finalidades. Para entender a distribuição e abundância das espécies e animais, para estimar estoques de carbono na vegetação ou mesmo para entender a dinâmica de crescimento e mortalidade das plantas lenhosas. O rappelde é um sistema de trilhas e parcelas padronizado. As trilhas têm comprimento variável, mas na maioria dos estudos o comprimento padrão é de 5 km. Existem vários tipos de parcelas no sistema rappelde, como parcelas aquáticas e ripares. A maioria dos sítios tem parcelas de distribuição uniforme ao longo das trilhas, que são distanciadas entre si 1 km. O tamanho do módulo mais usado até agora, que nós chamamos de módulo padrão, é de 5 km por 1 km. Este módulo consiste de duas trilhas paralelas de 5 km e 10 parcelas de distribuição uniforme. Em locais de fácil acesso, pesquisadores têm instalado sistemas de trilhas cobrindo áreas maiores. Esses sistemas têm trilhas perpendiculares, formando grades. As grades também têm tamanho variável, mas a grade padrão tem 5 por 5 km. As parcelas de distribuição uniforme não têm forma fixa, porque seguem a curva de nível do terreno. A linha central da parcela é composta por 25 segmentos retos, com 10 metros cada, demarcados por piquetes. Alguns segmentos precisam ser descartados da mostragem, porque cruzam a trilha ou porque formam um ângulo menor que 70 graus. Neste caso, a parcela será complementada com novos segmentos representados em vermelho. A estrutura da floresta pode ser descrita somente usando medidas de diâmetro, sem a necessidade de marcar as plantas ou registrar suas coordenadas X e Y, mas deve registrar em qual segmento e lado da linha central foi encontrada cada planta. Este procedimento resulta em dados disponíveis sobre a estrutura que podem ser usados por pesquisadores estudando outros grupos taxonômicos, para estimativas preliminares da biomassa e para estudos de mudanças gerais na estrutura, com menos de 10% do tempo necessário para estudos mais completos. As medidas de estrutura da vegetação, com marcação das plantas, demandam mais tempo, mas permitem monitorar o crescimento e a mortalidade dos indivíduos e também facilita a identificação botânica. Portanto, se há tempo disponível, é recomendável marcar e mapear todos os indivíduos medidos na parcela. Para fazer identificação botânica, é melhor ter uma equipe independente, identificando as plantas que já foram marcadas. Para as estimativas de biomassa, a identificação dos indivíduos até gênero, ou, quando não for possível, até família, por um parataxônomo experiente, é suficiente. A identificação até espécie é muito mais difícil e requer um projeto de longo prazo e envolvimento de muitos taxônomos. No entanto, o entendimento da composição específica é importante para compreender a dinâmica das florestas e as respostas às mudanças ambientais. Os procedimentos para identificação botânica serão apresentados em outro manual. As estimativas de biomassa são mais precisas quando se tem a altura das árvores. Apesar das dificuldades de se medir a altura em florestas densas, é possível incluir mais pessoas na equipe de estrutura da vegetação para que essas medidas sejam feitas. Além do diâmetro das árvores e da altura, a densidade da madeira deve ser incluída nas estimativas de biomassa. A densidade da madeira pode ser obtida para espécies, gêneros e famílias a partir de bancos de dados disponíveis. Mas, para isso, você vai precisar da identificação botânica das plantas medidas. A medição das plantas lenhosas é feita em faixas em volta da linha central da parcela. As faixas de amostragem diferem dependendo do grupo de plantas amostrado ou de sua classe de tamanho. Na faixa 1, a faixa sensível, são medidas todas as plantas com diâmetro acima de 1 cm. Na faixa 2, são medidas as plantas com diâmetro acima de 10 cm. E na faixa 3, todas as plantas com diâmetro acima de 30 cm. Note que a faixa 1 está contida nas faixas 2 e 3. E que a faixa 2 está contida na faixa 3. Na faixa 1, ou faixa sensível, as plantas com diâmetro acima de 1 cm serão amostradas. Esta faixa tem 1,5 m de largura do lado esquerdo da linha central, iniciando do ponto zero da parcela em direção ao final. Deve-se evitar pisar dentro da faixa sensível. Caso seja extremamente necessário entrar nessa faixa, sempre tome cuidado de não pisar em plantas menores, porque outros pesquisadores também usam essa faixa para estudar organismos pequenos e delicados. Na faixa 2, as plantas com diâmetro acima de 10 cm. serão medidas. Esta faixa tem 20 m de largura, 10 m de cada lado da linha central. No lado esquerdo, esta faixa incluirá a faixa sensível, onde todas as plantas maiores que 1 cm. de diâmetro já terão sido medidas. Na faixa 3, as plantas com diâmetro acima de 30 cm. serão amostradas. Esta faixa tem 40 m de largura, sendo 20 m de cada lado da linha central da parcela. A faixa 3 inclui as faixas 1 e 2, onde todas as árvores com diâmetro acima de 30 cm. já foram medidas. Saber como foram numeradas as plantas ajuda a localizá-las posteriormente. Portanto, usamos sempre o mesmo procedimento de marcação e mapeamento das plantas medidas. As medidas das coordenadas X e Y das árvores é sempre feita em relação à linha central. Por isso, é importante anotar se a planta está do lado direito ou esquerdo da linha central, olhando do início para o final da parcela. A medição na faixa 1 começa no piquete 0 e vai até o final da parcela. Depois, o levantamento é feito no lado direito da faixa 2, do final ao início da parcela. A próxima amostragem é feita no lado esquerdo da faixa 2, do início ao final da parcela. Em seguida, faixa 3, do lado direito, do final ao início da parcela. Por fim, a amostragem é feita no lado esquerdo da faixa 3, do início ao final da parcela. Todas as medidas das coordenadas X representam a distância da árvore em relação ao piquete 0, no início da parcela, independente da direção em que o levantamento está sendo feito. Atualmente, recomendamos que você meça todas as plantas lenhosas com diâmetro maior que 10 cm nos corredores de deslocamento. Mas em vários sítios, pesquisadores excluíram o corredor da amostragem, deslocando as faixas para o lado e não registrando as plantas na faixa de deslocamento. Por isso, sempre consulte os metadados de seu sítio de trabalho para verificar como a amostragem foi feita. Antes de ir a campo, verifique que você tem todo o material necessário para fazer as medidas de estrutura da vegetação. Você vai precisar de várias trenas de 50 metros para fazer a marcação da linha central da parcela, uma trena de 30 metros e uma vareta graduada de 1,5 m para fazer o mapeamento das árvores. Para a marcação das árvores, você vai precisar de uma série de plaquetas numeradas. São plaquetas de alumínio. Então, é necessário que você faça a numeração antes de ir a campo. Para as árvores que têm mais de um caule, você vai utilizar a plaqueta numerada no maior caule e uma plaqueta com letra para cada caule secundário da árvore. Então, vai precisar de uma série de plaquetas com letras repetidas. Para fixar a plaqueta nas árvores com diâmetro menor que 6 cm, você vai precisar de pedaços de fio de telefone e para as árvores maiores, você vai fixar a placa usando pregos de alumínio galvanizado e um martelo. É bom levar pochetes para carregar todo esse material em campo. Para a medição de diâmetro, você vai precisar de uma fita diamétrica ou então de uma fita métrica. Se você utilizar a fita métrica, é preciso fazer a conversão do diâmetro a partir da circunferência da árvore. O medidor de DAP também vai utilizar luvas e terçado para fazer a limpeza do tronco, para retirar musgos, por exemplo. Ele também vai precisar de um paquímetro para fazer a medição das árvores que têm menos que 6 cm de diâmetro e varetas com a graduação de 1,30 m para saber onde fazer a medida. Ele vai marcar a medida com um giz de cera. A pessoa que faz a anotação precisa levar uma prancheta com a planilha de campo, lápis e saco plástico para armazenar a prancheta, no caso de chuva. Também é bom levar uma sombrinha para proteger a planilha de anotação. A pessoa que vai fazer a marcação permanente das árvores vai precisar de tinta asfáltica e um pincel chato e pequeno. E também de água rás e estopa para fazer a limpeza do material. É bom levar fitilho para fazer a marcação da linha central da parcela, no caso de ter algum segmento em que essa linha foi interrompida. E por fim, uma escada de 2,5 m para fazer a medição do diâmetro em pontos acima de 1,30 m ou uma escada maior, se for necessário. Agora você deve preparar as fichas de campo. Você pode baixar os modelos que estão disponíveis no site do PPBio. Em seguida, nós vamos ver como aplicar essa metodologia em campo.